Lote 116, próximo lote é mais um Onix, olha que maravilha! É um Onix 2014-15 completinho, completinho! E eu já saio de 22, já tenho 23 mil nele! 23 mil, 23 mil, vamos lá, 23 mil, 23 mil! 23 mil no Onix, vale, 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 23 mil, olha que maravilha! 23 mil no Onix, IPVA tudo pago! 23 mil, 23 mil, vamos lá, 200, 200 online, 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 200 online! 23 e 200, carro 14 e 15 do Santander, lance, 400, 600, 23, 600, 600 lá atrás, 23, 600 no Onix, 23, e vou vender, olha só, acreditem nisso! 23, 800, é muito barato, 23, 800, 800, vamos lá, 23, 800, vou vender, 24 mil, 24 mil, 200 no senhor lá no corredor, 24 e 200 lá atrás no corredor, e vou vender, 24 e 200, vou vender! Uma, e 24 e 200, vou vender, duas, 400 aqui no meio, online, 600, 600, 600, é seu aqui no meio, 24, 600, 600, vou vender o Onix, 24 e 600! Uma, 800 online, 800 online, 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 24, 800 online, 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 é venda, é venda, é venda! Uma, 24 e 800, é venda, 1, 2, 25, 25 mil, online, 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 25 mil, 25 mil, 200, 200 online, 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 200 online, 200 online, 200 online, vou vender online! Uma, 25 e 200, é venda online, 2, e 25 mil, 400, e 400 online, 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 400 online, vou vender online! Uma, e 25 e 400 online, 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 2, e 25 mil, 600, 600 aqui no auditório, voltou, 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 25, 600, vou vender presencial! Uma, e 25 e 600, vou vender presencial, duas, online, 800, 800 online, 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 25, 800, é venda online, 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 uma, e 25, 800, é venda online, duas, parou, não mais, e 25 mil e 800, vendido online, obrigado! Já fechou, já fechou o golzinho aí, tá? Já tá vendido! Lote 2, 0, 1, 6, tá chegando, é um Picasso! É, já, fechou! 2, 0, 1, 6, é um Picasso, tem que fazer o recall na concessionária por conta do arrematante. O recall é grátis, né, tem que fazer, IPVA pago, documento pronto, e eu já tenho 14, 600, já tenho 14, 800 do Picasso da Citroën. 14, 800 online, 14, 800 online, 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 14, 800 online, 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 14, 800, 14, 800, tá tudo online, e vou vender, tá liberado! 14, 800, 800, 800, vou vender online, 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 vou vender online, 14, 800, é venda online no Picasso, 14, 800, uma! É lance lá no final, não 14.800, vou vender Vou vender online o Picasso, 14.800 É, vendo online, online, online Uma, 14.800, estou vendendo online Duas, 14.800 Vendido online 14.800 Olha que beleza, é um Voyage 2018-19 IPVA por conta do comprador IPVA por conta do comprador Gasolina, Alck e GNV sem o kit E eu já tenho 24.000 online confirmado 24.000 online Daí pra frente é condicional e está bem próximo 24.000 online, online Vou levar condicional 24.000, 24.000 é condicional e está bem pertinho 24.000 vou condicionar Online, online, online 24.000, vou levar condicional online 24.000 vou condicional online Uma, está bem próximo E 24.000 é venda condicional Online, online, 500 24.500, 24.000, 24.000, 24.000, 24.000 É condicional, é condicional Voyaginho 2018-19 Por 24.000, 24.000, 24.000 no Voyage 24.000, 24.000, 24.000, é condicional É condicional, é condicional Uma E 24.500, estou condicionando online, online, online Carrinho 1.6 2.000, 24.000, 24.000, 24.000, é condicional Condicional, obrigado Próximo lote 264, é um C4 Palace IPVA pago com direção árvore e trava Manual do proprietário E eu já tenho 14.000 para começar E 200, 14.000, 200, 200, e vamos lá 14.200, 400, 400, já tenho 14.400 no C4 Palace 14.400 e vale 14.400 e vamos em frente, em frente, em frente 14.400 eu tenho C4 Palace 2012, 13.000, 14.400 e vamos em frente IPVA, tudo pago, carro do Santander 14.400 Uma E 14.400, 600 Online primeiro 600 online, 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 online E vou vender Vou vender online, online 800 800 aqui no auditório Online de novo 14.800 Online de novo Online de novo 14.800 Vou vender online Online, online, online Uma 14.800 Vou vender online Duas Não mais Parou E 15.000 15.000 online, online, online Vou vender online E 15.000, 15.000 é venda online Uma E 15.000 é venda online, online, online E duas E 15.000, 15.000, 15.000, 15.000 Vendido online, 15.000 Lote 274, documento pronto É uma SPIN Chegou funcionando 2015 15.16 IPVA Pago Documento pronto E eu já tenho 20 E 4.000 24.000 24.500 24.500 25.000 25.000 Nissan Na SPIN 25.000 Na SPIN Carro 15.16 Documento pronto IPVA pago 25 mil, olha que beleza Carro 1.8 LT 25 mil, 25 mil, 25 mil Vamos lá, 25 mil 25 mil na Spin 25 mil na Chevrolet, 25 mil, 25 mil 25 mil eu tenho Alguém mais? 25 mil, uma Tá bem pertinho Tá bem pertinho, 25 mil, vamos lá É uma Spin, 2015, 16 por 25 mil 25 mil, 25 mil Uma, 25 mil, 25 mil Duas, alguém me confirma 25 e meio Pra vender, 25 e meio Alguém tem interesse? Pra vender E vou vender Vou vender online, online, online 25 e meio, 25 e meio é venda Online, 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 vou vender 26, 26 mil, tá tudo no online Online, 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 26 mil vou vender Online, online, online 26 mil é venda, online, online 26 e meio, 26 e meio É venda online, online, online Uma, 26 e meio 27, 27 mil Online, online, 27 mil Vou vender online, 27 mil Uma, 27 mil Vou vender online Uma, 27 e meio é venda online, 2 e 27 mil É venda online, 2 e 27 mil e 500 Vendido online, obrigado Do... Uuuh... 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 Uuh... 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 Uuh...